Hoje bora ver duas maneiras pra você jogar o novo jogo da roleta no Android Pra você que não sabe qual é o jogo da roleta, é Bookshot Roleta, beleza? A primeira opção que você vai ter pra jogar esse jogo é no Stick aqui, beleza? Pra você que não sabe, o Stick é aquele aplicativo onde você pode jogar muitos jogos de PC direto do seu celular Onde que você vai achar esse aplicativo? Você vai achar lá na Play Store, beleza? Depois de ter colocado esse aplicativo em seu celular, você vai entrar aqui, ó, logo de cara aqui, ó, News News, tem aqui, ó, News, Bookshot Rolete Você vai clicar aqui e ele vai tá entrando Como é que você faz pra jogar ele? Você vai clicar aqui em Play e automaticamente ele vai começar a carregar uma fila aí, beleza? Quando você entrar no aplicativo, você vai ter algumas opções pra tá ganhando algumas moedas pra jogar aí, beleza? Caso quando você entrar nele aqui e você não encontrar o jogo, você vai clicar nessa lupinha aqui E vai digitar aqui em cima, beleza? Bookshot Rolete Ele vai aparecer aqui, ó, você vai clicar aqui Clicou em cima, você vai clicar em Play e ele vai pedir pra você tá entrando com a conta aqui Quando conectou a conta, você automaticamente, como eu falei, vai tá entrando na fila aí Depois de jogar o tempo que você tem diário aí, você pode tá fazendo algumas missões e outras coisas no aplicativo aí pra tá ganhando mais tempo, beleza? Além desse, além do chique também que você encontra na Play Store, você também vai poder jogar com o Emula Domobox Pra eu trazer no canal, vocês comentem aí É nóis e fui, valeu!